Vlada Zique Ei Cris, é meu quarto Ok Vamo, vamo, vamo Essa é minha cama, vá para o seu quarto Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo 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 É o meu quarto, vá para o seu quarto Vamo, vamo 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 Christian precisa do seu quarto Sério, por quê? Ele está brincando com os meus brinquedos Ok, vamo Vamo Cris Uau Cris, este será o seu quarto Tudo pra você Mamãe, precisamos de mais coisas Sim, eu sei, vamos encomendar Olá, precisamos de cama, prateleiras, brinquedos Sim, obrigada Ok Boa noite, Christian Não A direita A esquerda Pai Pai Ah Vlad, vamo Vamos ver sua altura! Ah! Esse é um tigre! Este é um leão! Essa é uma girafa! Este é um crocodilo! Toca aqui! Ah! Surpresa! Ah! Cris quer carros novos! Ah! Bip-bip! Uuuu! 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 Meninos! Brinquedos! Vamos! Uuuu! Azul e azul! Isso é amarelo! Isso é vermelho! Isso é vermelho! E azul! Vlad! É o quarto do Chris! Venha para o seu quarto! Eu gosto desse quarto! Chris! Estraga bolas novas! Estraga bolas novas! Ah! Ah! Ok! Obrigada! Ai, meus filhos! Meninos! Podem me ajudar? Vamos! Vamos! Podem me ajudar! Oi! Ah! 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 Hum, gostoso! Obrigada, meus queridos! Mickey, você pode me ajudar com o Chris? Precisamos alimentá-lo, ler livros, brincar, pintar, jogar futebol e dormir! Oh, ok, mamãe! Cucu! Tata! Papi, eu quero dormir! Tata! É um leão, é um macaco, é um elefante! Ler livros, ok! Sem, sem, papai! Chris, vamos jogar! Ó, tenho uma ideia! Agora você está pronto! Iuuu! Oh, gatinho! Ah, run! Ah, miau, miau! Divirta-se! Ok! Oh! Vamos pintar! Ah, você quer pintar? Ok, vamos! Basta escolher o seu carro! Que carro você quer? Oh! Ok! Cris, veja! Cris, veja! Cris, veja! É meu estilo! A pintura está feita! Ei, Cris! Senti minha falta! Ah, iaia! Ah, iaia! Jogar futebol, ok! Meninos, hora do almoço! Venham pra mim! Vamos, vamos, vamos! Hora do almoço! Toma o seu lugar! É pra você, Nick! E pra você, Chris! Bom apetite! Ah! Yummy! Alimentar, Christian? Ok! Oh, meu querido! Obrigada! Ok! Boa noite, Christian! Vá dormir? Ok! Mamãe, eu consegui! Obrigada! Você é um irmão tão bom! Sim! Oh, está tão quente hoje! Está muito frio! Oh, está tão quente aqui! Oh, está muito frio! Ah! Ah! Não faça isso! O frio é melhor! Não! Quente é melhor! Está muito quente! Frio! Quente! Frio! Quente! Frio! Esse é o meu quarto frio! Ah! Esse é o meu quarto quente! Hum! Ufa! Ah! Gelo! Gelo! Ok! Vamos! Ei! Ei, Vod! Frio é melhor! Quente é melhor! Brinquedos, brinquedos! Meus novos brinquedos! Meu carro! É gelo! Mamãe, pode me ajudar? Hã? Ah, e é claro! Uau, isso é magia de verdade! Uau! Obrigado, mamãe! Quente é importante também! Sim! Ouch! Ouch! Oh, o gelo vai ajudar! Aqui! Oh! Uh, gelo! Ufa! Obrigada, Vlad! O gelo é útil! Hum, estou com fome! Ah, é hora da pisar! Oh, não! Ah! Você pode me ajudar, mamãe? Tchau! Ah! Pra você! Ah, obrigado! Hum! Muito gostoso! Quente também é ótimo! Uhum! Ufa! Lava? Ai, o chão é lava! Socorro, Vlad! Mãe, eu preciso de ajuda! Vou te ajudar agora mesmo! Vamos! Vamos lá, vamos! Aqui! O frio é importante! Obrigada, Vlad! De nada, mamãe! Quente é muito importante! E o frio é importante também! Frio sempre é melhor! Lobão! Vamos! Cris, Cris! Isso não é pra bebês! Você precisa de escorrega pra bebê! É pra você! É pra você! Nham, nham! Não, é minha pizza! É muito grande pra você! Nham, nham! Como a sua! Yummy! Guitarra? Fun! Você é muito pequeno! Christian, você é pequeno demais pra essa guitarra! É sua vez! Cris! Ah! Ei, Cris! São os meus brinquedos! Você é muito pequeno pra esses brinquedos! Ah-ah! Sim! Não! Vai medir seu tamanho! Ah-ah! Ok! Uau! Legal! Vlad! Vlad! Ah! Não, não, não! Christian! É pro Vlad! Você precisa de outro brinquedo! Vamos lá! Ok! Vamos lá! Yeah! Yeah! Wow! 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 Sim! Mamã! Eu estou brincando! Flá! 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 Mamã! Ok! Ok! Legal! Bom, bom! Isso é pra meninos grandes! Não, não, não! Isso é pra você, Christian! Oh! Precisamos crescer juntos! Oh! Oh! Uh! Eu preciso crescer também! Não! Oh! Oh! Oh!